Porra, o árbitro tá na frente, maluco! Mas ele raspou falando quinhentos reais, ui! Vamos passar, vamos passar! Vamos, Daniel! Entrega ela pra ela! Entrega ela pra ela! Essa aí, Daniel! Deixa ele repor, Daniel! Mão na face e a outra no joelho pra matar! E aí, Daniel! Segura aí! Entrega a lapela! Calma! Vai descansar! Atreque a lapela! Atreque a lapela! Atreque a lapela! Aê! Vai na tua já! Daniel! Daniel! Daniel vai pegar! Entrega a lapela! Vamos matar o joelhinho ali! Isso! Calma! Agora, Daniel! Agora, Daniel! Olha uma lapela aí no braço dele! Tem que pegar lapela! Vambora, aproveita pra pegar lapela! Ah, Daniel! Continuing! E aí É Here Here, Daniel! Gona, Daniel! Gona! Poxa... He decidiu matar duas... Bensan, dois! No, dois! scooters! No, dois! ano mais! Atenção! A gente vai chamar o caralho de setembro de Gonçalves. E a gente vai voar os puxados dos campeonatos. Para o seu jogo todo. Fecha, fecha! É, valeu 500 reais e ele ganhou. Babá ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou a luta!